Olá pessoal, muito bom dia, bom início de domingão, bom café da manhã para todos vocês, eu sou o Bruno aqui, continuo como locutor nesses primeiros vídeos de 2022, já já volto para o QG para trazer todos os vídeos completos já de praxe aqui do canal para vocês. Pessoal, um ótimo início de ano para todos, um ótimo início de 2022, muita coragem aí para tomar atitude, seja no mercado financeiro ou na vida, na economia real ou na financeira, tá certo? Não vai ser brincadeira, mas é um ano que sim, a gente vai ter que ter coragem, muita empatia e criatividade para conseguir rentabilizar carteiras e se você não é só do cara do patrimônio, rentabilizar também renda, colocar dinheiro no bolso com trading, tá? Então eu já começo esse vídeo fazendo um merchan inicial aqui que na descrição tem tanto carteira de trading pessoal, trading semanal, carteira para você especular no mercado e conseguir renda com assessoria semanal, tá? E calls semanais e canal no Telegram específico, mas também vou deixar a carteira de Value Investing, você quer que já percebeu que o dinheiro está voando para as ações de valor e saindo das ações de crescimento, tá? A disputa é entre ações de valor e renda fixa, por hora renda fixa está ganhando, mas não por muito tempo, né? Você acha que a gente não vai chegar aí uma Selic de 15%, chegaremos? Então eu vou falar hoje da Itaúsa que é uma ação de valor, vou comentar um pouquinho sobre o seu crescimento nos últimos anos, sobre os seus dividendos, tanto Itaúsa 3 como 4, é a mesma coisa, tá? A curiosidade do Tag Along, perdão, do Free Float já está na telinha, da governança já está na telinha e a gente vai terminar com um pouquinho dos seus fundamentos, lucro versus cotação e preço-lucro, tá? Como é que está esse desconto de hoje da Itaúsa em contexto da própria Itaúsa, tá? O foco é sempre TSA4, pessoal, vocês que são novos no canal, todo domingo eu posto sobre a Itaúsa e não coloquei no slide aqui, mas a Itaúsa tem data base, dividendos dia 14 de janeiro, está na descrição o vídeo completo de todos os ativos que pagam dividendos agora em janeiro, então eu coloco para vocês a agenda de dividendos atualizada sempre na descrição e no roteiro, tá? Os primeiros links hoje que são aí carteira trader semanal para você defender sua carteira, tá? Mais assessoria, carteira Value Investing e a minha própria carteira, são os três links que estarão aí na descrição. Bom, pessoal, a gente começa o vídeo falando da governança, então atenção aí para a Itaúsa 3, pessoal, que paga o mesmo dividendo, tá? Da Itaúsa 4, só que tem baixo Free Float, baixa liquidez. Então, aonde que estão os investidores aí, BlackRock e companhia, tá? E nós, pessoas físicas aqui, eu tenho posição na Itaúsa, né? Disclaimer. Então, ITSA 4, tá? Tagalom é igual para as duas, assim como os dividendos, tá? Qual que foi a pegadinha? Aqui tá a ITSA 3, já já o próximo slide vai ser a ITSA 4, pessoal. Pegadinha eu acho que para muitos investidores que iniciaram e nós tivemos uma enxurrada em 2018 e 2019 de investidor na Bolsa, pessoal, e justamente nesses dois anos a Itaúsa pagou dividendos mais acima da sua média, tá? Nós, como investidores de longo prazo, não devemos esperar a Itaúsa mais do que 60 centavos por ano, tá? Como também devemos segurar as expectativas ali entre 30 e 60 centavos ano, tá? Em 2019 pagou 91 centavos, perdão, 2018, 91 centavos e em 2019, R$1,14, tá? Então, foi o dividend yield muito acima, tá? Se eu pegar a Itaúsa 4 aqui, é a mesma distribuição, pessoal. Então, é de se ancorar as expectativas algo em torno de 30, 60 centavos, tá? Mais do que isso, você realmente tá esperando um ano que a companhia não vai repetir a sua consistência no dividendo, tá bom, pessoal? Então, é importante eu acho que colocar isso em mente começo de ano, se a Itaúsa vai fazer parte da sua composição de portfólio ou não. Saber os dividendos eu acho que é um ponto importante, saber também que o free float da ordinária é muito baixo, contudo, a liquidez também. A sua saúde financeira, pessoal, um ano maravilhoso pra ela e o quarto trimestre vai vir ainda mais forte com a venda de parte, né, das ações da XP, então vai entrar um caixa, muito provavelmente ela vai manter esse crescimento de caixa consistente, tá? Então, vejam que o caixa caixa dela aqui nessa, nesse quadrante vem crescendo mesmo em anos de crise, tá? Aqui não tá computado o quarto trimestre, então acho que o quarto trimestre vai ser responsável aqui por um caixa recorde, um ROI recorde e um lucro que já é recorde, tá? Então não tem como o ano de 2021 não ser estupendo pra Itaúsa. Aí você me pergunta, o mercado é eficiente? Talvez não, porque seja a precificação que o grande banco Itaú, que faz parte aí hoje de boa porcentagem das suas receitas, comece a ruir, né, por causa dos bancos novos, digitais, etc. Então o mercado já não tá nem aí pra Itaúsa, mesmo ela tendo no presente bons resultados. Pessoal, mercado, se fundamentos fizesse preço, eu acho que a gente estaria em um mercado eficiente, onde olhar balanço faria todo sentido pra você ganhar dinheiro, seja no curto ou no médio prazo, com certeza no longo. No longo prazo é o que tende a se pagar, tá? Os fundamentos, só que longo prazo a gente tá falando aí de cima de 10 anos. No jogo do curto, que eu tento aqui colocar pra vocês também, tá? Não só o de longo, é complicado tentar explicar por que que a Itaúsa não sobe conforme sobe o seu lucro, conforme sobe o seu ROI, né, e conforme a sua gestão é conservadora, com baixa alavancagem, tudo que o mercado gosta aqui, tá certo? Então eu não tenho que cornetar a Itaúsa, tá? Esse ano foi um ano espetacular, não só, tá, pro seu portfólio, mas também acho que ela fez bem as suas negociatas de investimento, então eu investi um pouquinho mais na EGE, investi um pouquinho mais, se eu não me engano, na LTS, né, aumentou um pouco da sua posição na distribuição de gás, tá? A Dexco teve o seu melhor ano, tá? Então a Duratex, a antiga Duratex teve um ano espetacular, a Alpargatas teve um ano muito bom, bom? Então assim, foi um ano onde a Itaúsa conseguiu prosperar e o portfólio de empresas que ela investiu foi muito bem, inclusive a XP, tá? Ela ainda mantém um pedacinho do capital votante da XP, então ela ainda tem ali, vamos dizer, uma concorrente, uma corretora, um banco novo, uma fintech, tá? No seu portfólio e com posição votante, mesmo depois da venda, tá? De parte da sua posição, ela ainda mantém capital votante, então vejo que a Itaúsa não é boba, né, é uma empresa que se você colocar no melhor dos mundos, vai se transformar numa Berkshire, difícil, né, tem que ter, tem que ralar muito ainda, mas dentro do contexto brasileiro, tá? É a melhor holding que nós temos e tem fundamentos, tá? Muitos fundamentos. Beleza. Lucro versus cotação, aqui eu quero destacar a última crise que nós temos, que nós tivemos, pessoal, tá? Que foi ali 2013, 14 e até 2016, quando abriu esse leque aqui entre lucro, que é o verde, e a cotação caindo, então lucro subiu durante três anos e cotação sofreu durante três anos, então não é o mercado protagonista, protagoniza isso às vezes e agora atualmente nós temos de novo aí o corte entre lucro subindo e cotação caindo, tá? Então desconto a acumulação, período de acumulação aqui no passado durou, aqui não foi três anos, tá bom, pessoal? O fundo aqui durou bem menos, tá? Durou, até posso pôr no gráfico depois, mas durou no máximo um semestre aí de acumulação, depois ele já começou a subir de novo, então é importante saber o ciclo do mercado, como ele se encontra, tá? Acho que a parte macro já compartilhei com vocês diversas vezes, então quando nós temos a expectativa do mercado, tá? Ainda de subida de CDI é complicado para a bolsa, pessoal, só que essa expectativa tá ancorada para no máximo maio, pessoal, no máximo junho, tá? A gente não tem ali uma posição, pelo menos no mercado hoje não precifica um ano inteiro de alta de Selic, então é importante a gente saber que o mal-moro hoje tá instaurado, só que ele tem fim, tá? E esse fim não necessariamente vai vir com fundamentos, mas vai vir com o macro ajudando, com o Banco Central parando de subir taxa de juros, com o Banco Central se preocupando com a crescimento econômico, então enquanto nós vamos provavelmente ver o mundo desenvolvido passando o ano tendo ali como principal política monetária guiada à inflação, a gente começou antes, tá? O Brasil tá acho que um ciclo na frente dos desenvolvidos, a China tá dois, tá? Já tá expansionista de novo, a gente já começou a ser retracionista, vamos assim dizer, né? Não expansionista há um bom tempo, tá? Então enquanto o mundo começar a subir taxa de juros, a gente já vai estar com a taxa de juros de um patamar, tomara que já estável, tá? E vamos descer taxa de juros antes do mundo desenvolvido, provavelmente, então tomem cuidado só com essa dicotomia de dinâmica nos países desenvolvidos, dinâmica aqui, tá? Bom, e isso é o mais importante pra gente, né? O grande charme vai se descobrir um mês, dois meses, três meses antes, quando que a política monetária muda, porque aí atrai novamente, essa mudança traz a expectativa futura de novo pra renda variável. Por hora, pessoal, no curto prazo, a gente vai ter muitas dificuldades com renda variável, isso eu coloco aí no mínimo até maio, tá certo? Legal. Passado aqui então o lucro, cotação e essa fase provavelmente de acumulação que a gente tá silenciando, tá? Eu vou pro desconto. Olha, lá em 2015, né? Que foi o fundo da Itaúsa, ela chegou a 5,24 vezes preço-lucro, hoje tá a 6,72, tá? Qual foi o máximo o negócio, qual foi a média, né? A média, sinceramente, acho que tá entre 9 e 10, tá? Então há um descontinho aqui e o máximo foi 14, tá? O Status Invest dá a média em 8,94, hoje nós estamos a 6,72, 24%, 25% de desconto no preço-lucro da Itaúsa, isso de 2011 pra cá, tá? Bom, finalizo, pessoal, com a clássica análise técnica e eu não abandono o barco, vocês sabem que o cerne na minha análise técnica não é nenhuma futurologia, é bem objetivo, então é volatilidade que eu opero, tá? E a volatilidade que eu sempre fui comentando com vocês durante o ano inteiro é essa aqui, dentre 20% a 24%, esses 24%, pessoal, mantém 20% porque nós tivemos aqui a Lula elegível e também a troca do presidente da Petrobras que deu uma volatilidade maior pro mercado, tá? Então a Itaúsa já completou essa queda dos 20 a 22, tá? Eu tenho um ponto específico, né? Por quê? O macro tá um pouquinho bem pior do que o macro na parte de indicador macro, tá, pessoal? Não aqui, a nossa realidade em março era muito pior, nossa realidade de março de 2020 era pior e 2021 pior ainda, tá? Então essa foi a queda aqui de março de 2021, porém o mercado é pragmático, né, pessoal? Vamos dizer que não é emocional nesse caso aqui, por quê? Tava nem aí para a crise sanitária, tá certo? Para os números que nós tínhamos aqui em março de 2021, tá? O que ele olhava era, poxa, meu dinheiro tá aqui, que eu fiz antes, durante ou muito antes da crise, então eu preciso alocar ele, independentemente da crise sanitária, olhando para a prateleira de alocações, o que eu tenho? Renda fixa e renda variável. Dentro da renda fixa, aqui em março, tá, nós tínhamos inflação contida ainda, tá, e juros 2%, tá? Então não fazia sentido nenhum investir em renda fixa aqui e quando nós olharmos para o mundo desenvolvido também, tá? Não fazia sentido nenhum, ninguém estava falando aí em ROC, Todo mundo estava falando em expansão, em ajuste, em auxílio, auxílio, auxílio. Agora não, nessa realidade aqui, ó, de julho 2021 para frente, já começou a ter aqui no Brasil aumento de taxa de juros, inflação preocupando, CDI subindo, tá? E mais ou menos nesse segundo quadrante aqui, ó, que eu coloco em outubro, tá? Nós tivemos não só nós, o Banco Central brasileiro, Copom, sendo ROC, mas os outros, os bancos centrais também desenvolvidos sendo ROC. Então a gente foi empurrado duas vezes, tá? Uma pelo Banco Central nosso e agora pelo mundo. Qual que é o interessante? A gente começou um pouquinho antes, tá? A gente começou aí seis meses, talvez até um ano antes, a mudar a política monetária em relação ao mundo desenvolvido. Então a gente vai terminar antes também, tá? Porque dados econômicos já são ruins, já estão começando a desacelerar. Então uma hora ou outra o Banco Central vai olhar para a inflação e vai dizer, poxa pessoal, eu tentei o máximo, não consigo ir além disso, tá? Já coloquei risco fiscal, já coloquei parada econômica aqui, tá? De demanda para tentar conter a inflação. Agora, caso a inflação não arrefeça muito, eu vou renovar o teto, mas eu também não vou manter a alta dos juros, eu vou ter manutenção de uma taxa neutra aí que não paralise o país. Então me parece que no segundo semestre deste ano de 2021, como o Banco Central é independente, o mesmo Banco Central agora vai estar com uma preocupação de emprego, vai estar com uma preocupação de crescimento econômico de novo, porque me parece que todas as ferramentas que ele poderia utilizar, tá? E o limite dessas mesmas, que é aumento de taxa de juros, chegou ao fim e agora está na hora de pensar em crescimento, está na hora de pensar em aquecimento econômico e não mais frear a economia para conter a inflação. Com isso, pessoal, a gente deve ter o primeiro TRI muito ruim, porque o mercado sempre precifica o futuro, um pouquinho para frente. Então o primeiro TRI do mercado financeiro deve ser ruim, o primeiro semestre da economia real deve ser difícil. E aí a gente entra em período eleitoral, o que trava mais um pouco, o que trava mais um pouco. Bom, falei, 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 eu tenho para Itaúsa, pessoal, 8,21, 8,39 como próximos pontos de compra, 9,68 como preço teto para 2022, tá certo? 10,88 alvo, 11,67 alvo. São esses os pontos, eu espero ter comentado para vocês que sim, eu tenho no máximo 8,21, eu não acho que a Itaúsa vai ter poder de venda abaixo dos 8,21, se tiver, vou atualizar sem dúvida nenhuma, sempre trago todo domingo aqui para vocês, certo, pessoal? Bom, fora isso, links na descrição para vocês, renovem as suas carteiras, tem assessoria, tem assessoria comigo, mesmo se você tiver, for cliente da Levante, por exemplo, não se preocupe, pode mandar e-mail para mim, porque eu também, além de comunicador da própria Research, eu sou a cliente, tá? Então, falo para vocês com propriedade, pode mandar e-mail para mim, não tem problema nenhum e vamos iniciar o ano juntos e muito, muita rentabilidade para todos vocês, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.